Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata ela sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata ela sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui E é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem, é sacanagem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos cor de mel Faça a casa